Cidade de Campinas registrou uma média de 90 multas por mês por uso indevido de vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência em 2023. Atenção, a operação bancária chamada DOC deixa de existir a partir de hoje. E ainda, os cuidados da justiça eleitoral com o uso da inteligência artificial nas eleições de outubro. Essas e outras notícias agora no RF News. Olá, boa noite. A cidade de Campinas registrou uma média de 90 multas por mês por uso indevido de vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência em 2023. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a alta em relação a 2022 foi de 20,64%.